Da Dádiva Então, um homem rico disse Fala-nos da dádiva E ele respondeu Vós pouco dais Quando dais de vossas posses É quando dais de vós próprios que realmente dais Pois o que são vossas posses Se não coisas que guardais Por medo de precisar-lhes delas amanhã E amanhã? Que trará o amanhã ao cão ultra prudente Que enterra ossos na areia movediça Enquanto segue os peregrinos para a cidade santa E que é o medo da necessidade Se não a própria necessidade Não é vosso medo da sede Quando vosso poço está cheio a sede insaciável Há os que dão pouco do muito que possuem E fazem-no para serem elogiados E seu desejo secreto desvaloriza suas dádivas E aos que pouco têm e dão-no inteiramente Esses confiam na vida e na generosidade da vida E seus cofres nunca se esvaziam E aos que dão com alegria E essa alegria é sua recompensa E aos que dão com pena E essa pena é seu batismo E aos que dão com medo E aos que dão sem sentir pena Nem buscar alegria E sem pensar na virtude Dão Como no vale o mirto espalha a sua fragrância no espaço Pelas mãos de tais pessoas Deus fala E através dos seus olhos Ele sorri para o mundo É belo dar quando solicitado É mais belo, porém, dar sem ser solicitado Por apenas haver compreendido E para os generosos Procurar quem recebe É uma alegria maior ainda que a de dar E existe alguma coisa que possais guardar Tudo o que possuís Será um dia dado Dai agora, portanto Para que a época da dádiva seja vossa E não de vossos herdeiros E vós que recebeis E vós todos recebeis Não assumais nenhum encargo de gratidão Afim de não pôr-lhes um jugo Sobre vós e vossos benfeitores Antes Eguei-vos junto com eles Sobre as asfeitas de suas dádivas Pois se ficardes demasiadamente preocupados Com vossas dívidas Estareis duvidando da generosidade Daquele que tem a terra liberal por mãe E Deus por pai Dizeis muitas vezes Eu daria Mas somente a quem merece As árvores de vossos pomares não falam assim Nem os rebanhos de vossos pastos Dão para continuar a viver Pois reter é perecer Certamente quem é digno de receber Seus dias e suas noites É digno de receber de vós tudo o mais E quem mereceu beber do oceano da vida Merece encher sua taça Em vosso pequeno córrego E que mérito maior haverá Do que aquele que reside na coragem E na confiança Mais ainda Na caridade de receber E quem sois vós Para que os homens devem expor seu íntimo E desnudar seu orgulho Afim de que possais ver seu mérito despido E seu amor próprio rebaixado Procurai ver primeiro Se mereceis ser doadores E instrumentos do dom Pois na verdade É a vida que dá a vida Enquanto vós Que vos julgais doadores Sois simples testemunhas Música 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 A CIDADE NO BRASIL